38 estados americanos decidiram processar a gigante de tecnologia Google nos Estados Unidos pela suposta prática de atos lesivos à livre competição. O foco dessa ação é um mercado de publicidade. Ontem, o procurador-geral do Texas, um dos estados, acusou a empresa de repetidamente usar o monopólio que detém para controlar o preço dos anúncios. Ele ainda acusou o Google de prejudicar os sites e páginas que as pessoas acessam e leem. O Google disse que suas páginas têm preço médio menor do que a concorrência e que o mercado é muito competitivo. Grande parte do lucro do Google vem da venda de publicidade. O Departamento de Justiça americano já tinha aberto um processo contra a empresa. No total, são três ações com teor parecido nos Estados Unidos. Nos últimos quatro anos, autoridades europeias também condenaram o Google três vezes. O Google afirmou que as acusações são infundadas.